Na parecida do norte que o povo construiu Uma enorme igreja mais linda do Brasil A igreja da Padroeira, Senhora Aparecida Essa santa milagrosa que por Deus foi escolhida Os poderes dessa santa, todos foi revelado Teve gente que abusou, uma hora foi castigado Na imagem que foi achada nas águas do Paraíba Veio mandada por Deus pra guiar as nossas vidas Um sujeito atentado dentro da igreja entrou Ao ver a imagem da santa, não sei o que lhe pensou Tirou ela do altar, mas levar não conseguiu Ali mesmo na estrada o condenado caiu Esse covarde ladrão devia ter mais amor Em vez de roubar a santa, levar pra ela uma flor Peço paz aqui na terra, glória a Deus lá nas alturas Pode ser um fingimento e também pode ser loucura